Música Pessoal, terceira edição do Festival Multicultural Herveque na cidade de Imbuguaçu Uma integração de arte contemporânea, arte moderna com a natureza E claro que o Passo Cultura veio conferir A gente vai falar com o Júlio, que é o curador dessa terceira edição do Festival Júlio, pela segunda vez o Passo Cultura veio aqui conferir os trabalhos que foram produzidos O que a gente espera dessa terceira edição do Festival? Nessa terceira edição, é interessante que o número 3 também É interessante falar que tem uma nova participante junto com a gente Porque eu e a Fanny dividimos tanto a curadoria como a produção nas duas primeiras edições Nessa terceira tem a participação, a entrada nessa dupla de um trio A Rita Cruz, que é uma arte educadora também assim como eu, formada pela Unesp E que tem uma especialização em música Então na verdade, eu acho que o que eu posso dizer para você dessa terceira edição de diferencial Além do espaço, está cada vez mais adaptado para a acessibilidade E algumas estruturas que antes eram temporárias, como o quiosque de alimentação agora está fixo A gente desenvolveu nesse último ano a estrutura mesmo São as atrações musicais Esse ano a gente tem mais atrações musicais também porque a gente pôde fazer outras parcerias E conseguir instrumentos, conseguir os materiais de som, de retorno Porque essa tecnologia já é um pouco mais complicada do que expor uma obra Essas coisas a gente até então tinha como dar conta, mas nem tudo Agora a gente está num outro momento junto com essa nova parceira também Como proposta de inovação, então você coloca para mim que são as bandas, a música Mas a nossa trilha permanece e com novas propostas de obras Aqui nós temos uma peça, fala dessa peça para nós Que se eu não me engano a autora é a própria Fanny Exatamente, a Fanny e a Rita, o nome da obra se chama Achadouros Então dentro desse espaço, que é um armário, tem uns áudios Que estão diretamente relacionados com objetos que estão espalhados pela cabine Então você ouve trechos de histórias que estão relacionados com os objetos A partir dos botõezinhos que você pode acessar apertando ali daquele lado Dá uma mostradinha nos botões Vamos lá, vamos conferir aqui então Deixa eu entrar aqui na obra A parte legal de vir aqui nesse festival é que nós acabamos de certa maneira Interagindo também com as obras Além da integração com a natureza Então vamos lá Não sei se vai ter áudio Ah tá, aqui tem um Ok Isso, aí pode deixar aqui como o áudio iniciar Opa! Ó, segue o som O naviozinho Vamos aqui no navio Vamos ver Vamos ver Como surgiu o espaço E a Vida Flavia Vila tinha conseguido um contrato de trabalho E só para situar a galera do Passo de Cultura Eu estou dentro da obra Com enorme desejo de conhecer o mundo Dá para pegar aqui, Rafa, olha que bacana Bacana, bacana, deu para conferir Julio, vamos seguir aqui na nossa trilha E aí você vai explicando para nós aqui Para a galera do Passo de Cultura O que nós temos mais aqui E aqui é uma outra proposta Aqui nós temos o espaço das mudas Fala qual é a ideia desse espaço Então, aqui no espaço EV tem muitas árvores nativas E como o espaço trabalha com a ideia de sustentabilidade De replantamento das flores Aqui tem mudas que a Fani ao longo do ano Ela vai cuidando E aí quando chegam os eventos que a gente desenvolve Como o caso do festival Elas são abertas para quem quiser levar Para as pessoas conhecerem como é que é a planta Quando ela está num tamanhozinho menor Porque se você for por aqui passear Você vai encontrar elas grandes Então assim, é uma forma de sensibilizar E da gente estimular essa relação forte com a natureza Bacana, você falou do acampamento A gente consegue conferir o acampamento? Sim, o acampamento é logo aqui atrás Então vamos para lá, vamos no acampamento E esse espaço aqui é o espaço do descanso O espaço da meditação É o momento para se repor as forças, né? Que é o acampamento Quantos artistas estão alocados este ano aqui no nosso festival? No total foram mais ou menos uns 40 artistas Mas aqui acampando Eu acho que dois terços de todos os artistas vieram e acamparam Os outros, né? Um terço veio, vieram Ficaram durante o dia da apresentação E retornaram para fazer outras atividades Porque a gente iniciou sábado à noite E hoje é domingo Então quem pôde fazer a virada toda, né? Está com a gente o tempo todo Optou por acampar Eu acampei Na verdade, isso é uma coisa que a gente faz desde a primeira edição Que nessa terceira eu acho que ganhou uma expressividade maior O espaço é muito próximo de onde acontecem as apresentações Tem a estrutura do banheiro, com chuveiro, tem a água Então assim, a iluminação... Ou seja, toda a infraestrutura para acolher os artistas Ela foi observada e isso é importante, né? Sim, a gente inclusive usa E a ideia é que o público cada vez mais venha para isso Justamente porque em Buguaçu Ele está num lugar, né? Da cidade um pouco mais afastado A região da mata é mais afastada Então para as pessoas virem É um tempo grande que elas despedem Então é importante que quando elas estejam aqui Fiquem à vontade o máximo de tempo Porque se for vir só ver e ir embora muito rápido Às vezes acaba sendo mais trabalhoso chegar aqui do que ficar, né? E um outro espaço que é bastante charmoso, né? Que eu acabei classificando como a Arena de Exposição Onde nós temos vários palcos, né? E eu queria te convidar para conferir conosco Vem com a gente, vamos conferir esse espaço E aí a gente mostra o Marcelá e a gente fecha com a banda E como eu falei, aqui é a nossa Arena, né? Multicultural Onde temos toda essa integração de natureza Com uma diversidade de artistas de vários segmentos Qual foi o conceito para montar esse espaço? Então, a gente, ao longo das ocupações das duas primeiras edições A gente pensou em espalhar locais onde pudessem abrigar Justamente a diversidade de linguagens artísticas Então, um espaço coberto, onde seria o palco O quiosque com alimentação e um espaço para as pessoas comerem Esse ano a gente deixou mais estruturado o espaço das mudas Que a gente viu agora há pouco E a Arena como um todo, ela fica aberta junto com a fogueira Para apresentações Ontem mesmo, o grupo Artesãos do Corpo Ele fez a apresentação deles com a fogueira por trás Então, tudo o que eles fizeram, tiveram Teve a fumaça da fogueira o tempo todo como um vulcão Ali emoldurando a situação Então, assim, o artista quando ele vem aqui Ele justamente, eu acho que ele se Ele tenta extrair da natureza alguma coisa nova Para dar uma nova sensação para ele de fazer aquilo, né? E nós acabamos percebendo isso, né? O artista, ele traz para esse festival Ele traz muito, né? Traz a sua modalidade cultural Seu entendimento, seu conhecimento Mas não tem como vir para esse festival e não levar, né, Júlio? Ah, sim, não, exatamente A ideia é essa Que ele, de alguma forma, conheça Fique, quanto mais ele esteja no espaço Para sentir mesmo a energia Quando ele propõe a ação dele Quando chega a hora dele realizar O fato de ele estar aqui De alguma forma, sempre vem à toa Ou ele fala, isso entra na fala de uma apresentação Ou a forma como ele faz Depois ele revela para a gente Que foi, está diretamente relacionado Com o fato de estar bem acolhido De estar se sentindo bem Num lugar tranquilo Então, assim, isso é o É a gente contaminando eles com o nosso espaço, né? Parabéns E é importante também dizer, né? Que isso aqui é fruto de muito trabalho De muito esforço Por parte do Júlio, que é o curador, né? Que este ano está assinando como curador Você, a Fani E a Rita E a Rita São, assim São heróis, né? Bastante batalhadores no que diz respeito à cultura Na cidade de Imbuguaçu Em nome da secretaria Parabéns Sucesso, né? Já é um sucesso A gente está bastante feliz com isso Vamos agora conferir um pouquinho de show É isso aí, Paz Cultura É isso aí, Paz Cultura Trazendo para você em primeira mão E a maior cobertura Desse terceiro festival multicultural de inverno Herve Onde várias práticas artísticas e artistas se reúnem Para fomentar a sensibilidade humana necessária Para um olhar diferente Seja para a vida Seja para as próprias questões humanas E o mais importante Em harmonia com a natureza Paz Cultura Levando sempre para você O melhor em que há de cultura na nossa cidade O melhor em que há de cultura na nossa cidade